A segunda etapa do projeto Troca Troca foi realizada no bairro Viriato, em Teoflotone, uma das regiões mais infestadas pelo mosquito da dengue. Após coletar recicláveis, as pessoas levaram para a troca por material escolar como puderam. Valeu descer o morro no meio do mato. Os dois irmãos carregaram os sacos cheios de latas e garrafas plásticas por quase um quilômetro. Luan tem 12 anos, o irmão Sete. Juntos coletaram embalagens de bebidas e vasilhas plásticas para garantir parte do material escolar do ano. Deu muito trabalho para recolher todo esse material? Não. Quanto tempo? Um dia vim de lá para cá, recolhendo, aí recolhi isso tudo. O saco não estava pesado, não? Estava, mais ou menos. A artesã Heloísa deixou os trabalhos de casa para coletar garrafas plásticas na rua e quintais vizinhos à casa dela. O resultado foi aliviar os gastos que teria com a compra de cadernos para as filhas. Eu vou trocar para me ajudar, né? Não, os material escolar das meninas. Ajuda tanto assim? Ajuda. O principal é evitar a dengue? O principal é evitar a dengue, com certeza. O bairro Viriato tem população estimada de 3.200 pessoas. Ele está em situação crítica de infestação do mosquito Aedes aegypti. O primeiro levantamento de índice rápido de infestação do mosquito Aedes aegypti em Teoflotônio, Lira, 2024, teve como resultado 4,5% de infestação. Isso é quatro vezes mais do que o máximo permitido pelo Ministério da Saúde, que é de 1%. E é o dobro do último Lira, realizado em outubro do ano passado, 2,4%. O bairro Viriato teve o maior índice de infestação do mosquito. Por essa razão, a segunda etapa do projeto Troca-Troca foi realizada aqui, justamente para reduzir o risco de infestação e, principalmente, de contaminação das pessoas. A gente de endemias que ajudou a realizar o levantamento dos focos de inseto do bairro, Tiago diz que eles estão nos reservatórios de água parada dentro das casas. Aqui no Viriato específico, deu mais em recipientes com água. Desse tambores, caixas, ao nível do solo, o pessoal armazena muita água. Por isso deu essa infestação aqui, mais nas partes altas aqui do bairro. Com o projeto Troca-Troca, ele espera frear a infestação do pernilongo no bairro. Providência, a gente faz o tratamento do nosso produto, do nosso larvicida, a conscientização do morador. Se tiver foco no recipiente, a gente elimina, para não deixar proliferar. E algum mutirão, uma intensificação que a gente faz no dia a dia, que é como estamos fazendo aqui hoje, recolhendo algum material, talvez esteja em algum quintal ou no terreno baldio. Leonardo coordena as equipes de saúde da família no bairro Viriato. Ele diz que dois casos de dengue foram confirmados na comunidade. A população precisa se proteger e evitar outros. Essa semana chegou dois resultados da equipe de epidemiologia de casos confirmados de dengue. Inclusive, em algumas visitas que a gente realizou, encontramos focos de dengue dentro das residências. E faz aquela orientação, para não deixar a água parada, sempre está dando uma olhadinha nos quintais, porque como cai chuva, e chuva uma atrás da outra, e como é um período sazonal, é o período que mais sai, vamos dizer assim, mais casos de dengue. E como ainda tem outras patologias, como covid, gripe, acaba que os sintomas acabam misturando, e até para o diagnóstico demora um pouquinho mais. E como ainda tem outras patologias,